As imagens que vocês veem são direto de Maceió, capital de Alagoas. Agora há pouco, parte da mina 18 da petroquímica de Salgema Braskem se rompeu e acabou afundando de vez. Parte da lagoa que fica do lado da mina acabou inundando o buraco e este é o impacto, o momento exato do impacto que a água invade. Segundo a defesa civil alagoana, o desabamento da mina foi parcial, uma parte da mina foi que desabou, mas até agora não há informações de feridos e nem a dimensão do aumento da instabilidade do que restou da mina. Para você que não entendeu ainda a situação, a gravidade da situação, boa parte da cidade de Maceió, da capital alagoana, está com problemas estruturais em minas de Salgema que são oriundas desta mina 18, que fez, por exemplo, obrigar a evacuação total de pelo menos seis bairros. Essa mina 18 fica no bairro chamado Mutange, mas outros bairros vizinhos como Pinheiros e parte do bairro do Farol, um dos bairros mais importantes de Maceió, também estão evacuados. Ainda pode haver uma evacuação de outras áreas da cidade de Maceió por conta dessa mina, que está inoperante desde 2019 por conta das instabilidades que provocou. Portanto, parte da mina 18, a responsável por toda essa crise estrutural na cidade de Maceió, acaba de desabar. Estas são as imagens do momento do colapso, do desabamento. E outras informações você vai ter a qualquer momento. Música 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 Música